Olá gente, tudo bem? Estamos chegando aqui na tela da Vans com o programa do futebol carioca. Estamos juntos mais uma vez aqui em defesa do Rio. É, professor René Simões, não é isso mesmo, Ronaldo? Verdade, verdade. Estão calmos hoje os senhores ali? Tranquilo. Ontem vocês estavam agitados a berça, hein? É, ontem estavam agitados. Sempre calmo mais um resultado interessante para o Vasco, empate do CRB. É, são os sinais. São os sinais, né, Ronaldo? É. Olha. René Diná, é isso? Fala logo, fala logo, fala logo. Se não, então deve ser amigo do ET. É. Pô, é. É, e amanhã tem Copa do Brasil. O Flamengo está encerrando a preparação para enfrentar o Atlético do Paraná com dúvidas na escalação. O time ainda não tem na cabeça. Coloca aí. O Flamengo faz hoje a sua última atividade antes de embarcar para Curitiba, onde enfrenta o Atlético Paranaense pelo primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O técnico Renato Gaúcho faz os últimos ajustes antes do confronto. E a expectativa é que o comandante rubro-negro possa contar com um retorno importante. O atacante Bruno Henrique, que está fora há duas semanas, deve ser ao menos relacionado para o jogo desta quarta. Ainda no Ninho do Urubu, o Camisa 27 realizou trabalhos específicos de recuperação e deve ser liberado pelo Departamento Médico para o confronto diante do furacão. Já o zagueiro Davi Luiz também deu um passo importante para o seu retorno. O atleta iniciou o trabalho de transição na última tarde e está sendo preparado para retornar daqui a dez dias no grande jogo contra o Atlético Mineiro no Maracanã pelo Brasileirão. Já fora das quatro linhas, o Flamengo lançou nesta terça-feira o seu Fan Token. O Fan Token nada mais é que um criptoativo que dá direito a participar de votações, como, por exemplo, a enquete para escolher a música que tocará no Maracanã. De acordo com a quantidade de tokens que tiver, o torcedor terá maior ou menor influência nessa decisão. O preço fixo é de dois dólares cada token, cerca de onze reais na cotação atual. Alguns clubes brasileiros, como o Atlético Mineiro, por exemplo, já tem o seu token e foi considerado um sucesso. É uma nova modalidade, uma nova moeda que precisa ainda ser regulamentada. É bom que se diga que existe até um projeto de lei já tramitando no Congresso, que é até de um deputado aqui do Rio de Janeiro, deputado Aure, de Caxias, e a gente está acompanhando bem isso, que é uma área comercial, né? E esse Fan Token precisa ser regulamentado. Tem coisas que, quando você mexe com a área financeira, você tem que tomar cuidado que os bancos mandam no país há muitos anos, né? Então, você anda com um pé na frente e outro com outro atrás. Porque os caras falam, acontecem, né? Mas é uma questão que cresce muito, que dá muito dinheiro também, porque existe a participação direta do torcedor em camisa que o time vai jogar, uma série de fatores, a música que vai cantar, o jogador que pode ser contratado. E até, em alguns casos, que você tem que ficar atento no contrato, em participação até nos direitos econômicos dos jogadores também. O Vasco, por exemplo, fez um processo envolvendo jogadores nesse acordo que fez lá com a SOSTO.com, não é verdade? Fez uma sexta, não é verdade? Mas vamos falar do campo e bola, que para o torcedor não interessa isso. E como eu estou na área comercial, isso eu estou estudando e estou acompanhando bastante. E tenho até falado com muitas empresas também. Vamos lá, o jogo contra o Atlético amanhã. Me preocupa o desgaste que o Flamengo teve contra o Cuiabá. Eu sempre digo assim, e há uma discordância aqui, marcar pressão, só 15 minutos, não vejo. Jogar em 40 metros, desde que você roube ali, marca ali, rouba ali e joga nos 40 metros. Quando você joga em 70, como jogou o Flamengo em alguns momentos contra o Cuiabá, você gasta mais energia. Vi o Flamengo fazendo muita força contra o Cuiabá, que montou exatamente o que os outros montaram, mas tem mais qualidade nos jogadores. E aí pega um Atlético que não jogou, descansou o time todo, e é um time muito rápido, um time que jogando lá na arena, a velocidade da bola é sempre maior, é sempre maior. Vai ser um jogo extremamente delicado para o Flamengo. E olha que normalmente o que a gente diz aqui, o Flamengo é franco favorito pela equipe, pelos jogadores que tem, mas pelo jogo passado e pelo Atlético, eu acho que vai ser um jogo difícil. Mas mesmo assim, acho que o Flamengo passa. Fala, Ronaldo, desse jogo aí. Primeiro que o Atlético não vai jogar como jogou o Cuiabá. O golzão lá atrás, tanto é que o Diego Alves não fez uma defesa sequer. O Atlético vai buscar o resultado em virtude da decisão ser no Maracanã. Se ele tomar uma paulada lá, reverter aqui é muito mais difícil. O Flamengo tem mais times? Tem. Tem mais time que o Atlético. Agora, eu concordo com o René. É um jogo em que o Atlético tem que ser respeitado. Agora, tudo depende do jogo. O Flamengo pode matar o jogo em 10 minutos, ele mete 2x0. Tem time para isso. O Flamengo tem time pela maneira como ele joga. Ele joga ofensivamente. O Renato não vai mudar a maneira do time jogar. Vai jogar em cima do Atlético? Vai jogar. Não tem o Renato, não tem essa característica de botar o time para trás. Não tem. O Grêmio era assim e tudo mais. Agora, a caminho é para ser um grande jogo, hein? No meu modo de entender, acredito num grande jogo e concordo com o René também. O Flamengo, para mim, tem um pouco de vantagem. Professor, agora... Ah, pode falar. O Atlético também não joga de forma diferente, não. O Atlético é um time que há anos... Ainda mais jogando em casa. Há anos vem jogando num padrão. O Atlético tem um departamento de metodologia muito bem montado e todas as equipes. Se você observou o jogo contra o Fluminense, você não viu um Atlético mesmo completamente modificado jogando atrás. Mas não. Um time rápido que sai, vai lá para cima, pressiona, transfere a marcação para o campo do adversário. Vai ser um jogo muito interessante de se ver. E com a volta de alguns jogadores. Ou seja, o Flamengo fica muito mais forte, né? Eles também. Eles vão com o time de todos, né? Só o Santos, o Flamengo, não vai ter o Arrascaeta. Caminha também para os... O Rodrigo Caio deve... O Davi Luiz também não, mas o Bruno Henrique caminha para voltar. É, o Arrascaeta não joga, está machucado. Só que o Arrascaeta foi uma cirurgia, né? O Bruno Henrique é a informação de que já está treinando. O Rodrigo Caio volta. Não chegou a ser, mas o Arrascaeta é um processo mais longo para novembro, entendeu? E faz uma baita falta. O trabalho do Arrascaeta é para jogar a final da Libertadores. Até lá. Mas aí é só final de novembro. É isso que eu estou falando. Então não esquece o Arrascaeta. Amanhã o Bruno Henrique caminha para voltar. O Davi Luiz vai esperar mais um pouco, né? Eu acho que hoje a maior falta é o de Arrascaeta mesmo. Qual é a grande falta do time do Flamengo hoje? Eu daria dois nomes que não jogando modificam muito. O Willian Arão e o De Arrascaeta. Esses dois jogadores modificam bastante o Flamengo. Um, pela inteligência dele, a marcação, a participação no campo todo. O Arão na orientação de posicionamento. E o De Arrascaeta pela criatividade, né? Esse cara é impressionante, a criatividade dele. Ok.